Uma nova mulher entra em cena. Corajosa, dinâmica, inovadora como você. Uma mulher que sabe exatamente onde quer chegar. E quer chegar linda, deslumbrante. É pra você que Beauty Color desenvolveu essa linha completa de tintura creme que colore sem ressecar, porque tem uma fórmula superior. Porque só Beauty Color tem Luna Dye, uma fórmula exclusiva que recompõe a fibra capilar e proporciona duplo tratamento enquanto age nos seus cabelos. Fixa e mantém a cor mais vibrante por mais tempo. E com uma novidade, a gota mágica iluminadora. Depois da aplicação, seus cabelos ficam assim, macios, sedosos e incrivelmente brilhantes. Viu? A mulher da nova década é assim. Bonita, cheia de charme e com os cabelos maravilhosos na hora que quiser. Beauty Color, a cor bonita dos seus cabelos.